Bom de CDs Se ela disser, vem, cê pega e vai E na volta nunca mais E na volta nunca mais Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, caça, chance, passa Corre, senão ela escapa Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, caça, chance, passa Corre, senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai E na volta nunca mais E na volta nunca mais Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, caça, chance, passa Corre, senão ela escapa Outra peça cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre, caça, chance, passa Corre, senão ela escapa Coração louco, um pouco insano Mesmo sofrendo segue te amando Coração bobo que só apanha Mesmo perdendo, baixa a guarda e só ama É sempre assim Me acostumei Eu conheço o fim dessa história Mas uma vez você voltou A gente vai voltar agora Mas daqui a um mês Já vou saber como é que eu tô Vou tá sofrendo Vou tá largado Você aí fazendo pouco caso É sempre assim Me acostumei Coração louco, um pouco insano Mesmo sofrendo segue te amando Coração bobo que só apanha Mesmo perdendo, baixa a guarda e só ama Porque só de estar com você Porque só de estar com você O que a vida ganha Eu conheço o fim dessa história Mas uma vez você voltou A gente vai voltar agora Mas daqui a um mês Já vou saber como é que eu tô Vou tá sofrendo Vou tá largado Você aí fazendo pouco caso É sempre assim Me acostumei Coração louco, um pouco insano Mesmo sofrendo segue te amando Coração bobo que só apanha Mesmo perdendo, baixa a guarda e só ama Coração louco, um pouco insano Mesmo sofrendo segue te amando Coração bobo que só apanha Mesmo perdendo, baixa a guarda e só ama Porque só de estar com você Porque só de estar com você Tô com a vida ganha Parar-a-a-терa-tera-tera Parar-a-rata-a-tra-ra Parar-a-tá-rá-tra Parar-a-rata-ra-ra-rada Parar-a-rata-tra-tar-tra-ra-trai Parar-a-rata-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra! É na via-3, 1,3, 3, 4,4, antes da xinga, voltou! Mais aí! Se quer pra machucar os corações, é pra botar mais a dose, hein, vamos beber Pedro Cidinhas, de Alha Catim Só porque virou sua eixo, então faz o tanto fez Por ela era apaixonada e olha nem não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonita, ela também tem coração Porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Por ela era apaixonada, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Aba sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Aba sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só um corpinho bonito, ela também tem coração Se liga, mozão Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mal trampo pra te dar uma vida boa Como esse ciúme aí não vai ter mais jeito Como esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Mozão, para com esse ciúme, que esse ciúme só está acabando a nossa relação Se eu tiver solteiro Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se as amigas piriguete, eu vou pegar também Se as amigas piriguete, eu vou pegar também E essa música aqui é pro meu amigo, aperta o fio Pedro Cibias, de Aracati Conquistando o Brasil Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mal trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Mas se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se as amigas piriguete, eu vou pegar também Se as amigas piriguete, eu vou pegar também E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se as amigas piriguete, eu vou pegar também E se ele deixar solteiro, o prejuízo é seu Nada a ver com isso, não Bora, vinha, vai pra tudo Vamos fazer mais uma aqui, repertório novo É nome de atriz, entretenimentos, long de CDs E vinho São Braz, o maior, o melhor do Brasil Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No teu guarda-roupa tem minha gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corres para mim assustada Eu sou teu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da chave O que tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Onde seu bondinho, café e croissant Duas copias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo o casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegada e crochê Até o final Eu e você Pedro Cidês de Aracati Adoro quando corres para mim assustada Eu sou teu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da chave O que tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Onde seu bondinho, café e croissant Duas copias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo o casal Quero nós dois bem juntinhos Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegada e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Onde seu bondinho, café e croissant Duas copias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo o casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegada e crochê Até o final Eu e você Oh 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 Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi na tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até caí escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Vem cá Vem cá Migueira Migueira Vem cá Vem cá Migueira Pedro C. Dias de Aracati Uma vez aberto as sardas Me viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam melhor em ti Me perdi no céu da sua boca Me encontrei no céu das suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me rendi na tua alma nua Vem cá Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caí escreveu Parece que me conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Só te peço Vem cá Fica Fica Migueira E quera ficar Fica 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 Migueira E quera ficar Fica Fica Migueira E quera ficar Fica 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 Migueira Migueira E quera ficar Tudo bem Se é pra você me usar o pé que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor dessa vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Pedro C.P.S. de Aracate Tenho vontade de mais sono Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que possuir Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percola com a sua boca Mas só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu tenho vontade de mais sono Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir Além do que revirar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percola com a sua boca Mas só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Mara liberado Tudo bem Pedro C.P.S. de Araquete Uma vez na cama eu disse tudo o que sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé Que eu representei Pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Eu sentando com carinho Uma vez na cama eu disse tudo o que sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé Que eu representei Pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou e fez Pedindo pra relaxar, eu relaxei Gostei Ela sentou e fez Pedindo pra relaxar, eu relaxei Gostei, gostei Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha E aí O mozão tá machucando o coleguinha Vai começar a disputa A disputa da novinha Pra ver quem tem um mundo maior Pedro Cidês, de Aracati O café bate O teu virou cantaia Tem várias partes Toda de mini saia E tão dançando Deslizando Jocando a bunda pra cima Só pra ver qual é a maior Tão dançando Deslizando Jocando a bunda pra cima Só pra ver qual é a maior Jocando, jogando Só pra ver qual é a maior Olha, vejam só Estão causando As bobinhas no combate Pra ver quem dança melhor Olha, vejam só Estão causando As bobinhas no combate Pra ver quem dança melhor Você tá vendo o tamanho Do bom bom daquela morena Bora, vai, brudão Essa que é a disputa, é a disputa Se não tem parte O teu virou cantaia Tem várias partes Toda de mini saia E tão dançando Tão jogando Jocando a bunda pra cima Só pra ver qual é a maior Tão dançando Deslizando Jocando a bunda pra cima Só pra ver qual é a maior Jocando, jogando Só pra ver qual é a maior Olha, vejam só Estão causando As bobinhas no combate Pra ver quem dança melhor Olha, vejam só Estão causando As bobinhas no combate Só pra ver qual é a maior Olha, vejam só Olha o tamanho do grande Olha o trabalho do bobo da Cavalora! O nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que rir Pra não piorar, só pra não chorar Vou badinhando o nosso triste fim Empurrando com a barriga, nós não temos vida É ciúme, é orgulho, tudo vira briga Já não temos vida, é ciúme, é orgulho Vou pra mim há prazer Mas você sabe que eu te amo E esse seu bom bom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas você sabe que eu te amo, esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas você sabe que eu te amo, esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas você sabe que eu te amo, esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Nosso amor é uma piada aqui De tão sem casa a gente tem que rir Pra não piorar, só pra não chorar Roubadinha do nosso clichê Empurrando com a barriga, já não temos vida É ciúme, é orgulho, tudo vira briga Já não temos vida, é ciúme, é orgulho Rouba minha brisa, vem! Mas você sabe que eu te amo E esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Mas você sabe que eu te amo E esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Você sabe que eu te amo E esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer Você sabe que eu te amo E esse seu bombom chamando Que me faz permanecer, me dá prazer É o nome de A3, ele tá 3 metros Vaquinha, ali de CD Barbonho Vinha Júnior Você sabe que eu tinha Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Eu tinha mais uma mentira Eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu adorar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o terceiro é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Pra vir misturado Dos olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o terceiro é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Pra vir misturado Dos olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Dona Janaína, boquinha doce e salgada, vamos onde, né? Conte mais uma mentira, que eu sou diferente De gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, da fume misturado Seus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, da fume misturado Seus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Para liberar do Jônio, meu filho Você vai sentar Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar O titio agora toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Tô capinha na portanca Que o cumpum ela balança Chama ela de malandro Que ela vai se apaixonar Tô capinha na portanca Que o cumpum ela balança Chama ela de malandro Que ela vai se apaixonar Tô capinha na portanca Tô capinha na portanca Tô capinha na portanca Que ela vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama! Bora pra mim que matou! Pedro C. Dias, de Alacatim Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar O pediu agora toma Lá de anda tu voltar, menina Agora você vai sentar Tocupinha na portaca, com o cumbum ela balança Chama ela de malandra que ela vai se apaixonar Tocupinha na portaca, com o cumbum ela balança Chama ela de malandra que ela vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, e agora vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, e agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Pedro Cidês de Aracati Tu lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Tu lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Tu lembra aquele beijo amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, você, o sol, o mar E mais de mil passagens pra testemunhar Eu seguiria muito bem Eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Tanto a paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Quem é isso que ajudou Hoje eu não sei se sentir Hoje é por isso que agradeço Hoje é por isso o céu Hoje é por isso que agradeço o céu Hoje é por isso que agradeço o céu Hoje é por isso que agradeço o céu A felicidade Que lembra a fé Não lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou, foi assim que começou, minha felicidade, oh, oh, minha felicidade. Me desculpa, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa laca e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais, faz três dias que eu não durmo direito, sua filha vem deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, dessa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, dessa menina é um desenho no céu, e Deus pintou e jogou fora o pincel. Tiago Brava e Jorge, os finos da Xicabana, meu rei, Pedro Cidês, de Aracati. Me desculpa, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa laca e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais, faz três dias que eu não durmo direito, sua filha vem deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, dessa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a rosadia, dessa menina é um desenho no céu, e Deus pintou e jogou fora o pincel. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Sucesso é parceiro, já cantou, oh solteiro. Mas eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a senhora vai gostar, eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração aqui já tem uma nova dona, dessa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar, quando tô estressado ela me acalma. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Mas eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a senhora vai gostar, eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração aqui já tem uma nova dona, dessa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar, quando tô estressado ela me chama. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. E eu vou, ô mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, eu acertei, a minha atual é melhor do que a ei. Eu não tenho atenção, eu não tenho atenção, eu não tenho atenção, eu não tenho atenção, eu não tenho atenção Pedro Cidês, de Aracate Tá vendo ali pra ser duas jardins, já tô imaginando Tá com a luta festinha, só organizar, todo mundo pega Bora combinar, tu vai na queda, faz o x com o comandante Olha, tá vendo ali pra ser Já tô imaginando, sacanizar, todo mundo pega Bora combinar, tu vai na queda ali que eu vou nessa aqui Eu pego ela e tu, pega a mica dela, eu pego ela Tá tudo preparado, já isso Eu pego ela e tu, pega a mica dela, eu pego ela e tu É a mica dela, eu pego ela e tu, pega a mica dela Tá tudo preparado, é hoje Tapa na cara não dói, nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós, cada um vai seguir sua estrada Hoje eu não sinto mais vontade De beijar a sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Eu não tenho mais recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com a minha vida Me feriu Machucou Joga a mica também Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não pensou em nós Não egoísta é você, mas nada Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Hoje eu não sinto mais vontade De beijar a sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Não tenho mais recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com a minha vida Acabaram com a minha vida Me feriu Machucou Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não pensou em nós Tão egoísta é você, mas nada Tapa na cara não dói Nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pedro Cidês de Aracati Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, a xicabana é pancadão Fazendo um som diferente pras novinhas do burlão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não pega a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não pega a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A novinha bate o burlão no chão, a novinha bate o burlão no chão Chão, 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 chão A novinha bate o burlão no chão, a novinha bate o burlão no chão Chão, chão, chão Aê, pra tocar no paredão, chão Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, a chica é pancadão Fazendo um som diferente pras novinhas do burlão Vai no chão, 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 vai no chão Não pega a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi da minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina